Atenção, nesse exato momento as empresas estão saindo fora do Ethereum buscando outras opções e o que a gente vai ver nesse vídeo justamente é quais são essas opções que a gente tem que colocar nosso dinheiro pra fazer com que ele tenha a melhor performance de rendimento possível. Bom pessoal, meu nome é Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao meu canal. Se você tiver alguma sugestão de conteúdo, sugestão de vídeo, basta me marcar lá no Twitter arroba Marcos Eduardo Live, fala assim, Marcos, fala a respeito disso, me marca lá, arroba Marcos Eduardo Live que eu pode ter certeza que eu vou fazer um vídeo, se eu souber comentar a respeito do assunto que você pediu eu vou gravar e vou te atender quanto a isso, tá bom? E eu vou pedir que você sugira também, porque eu acho bem interessante eu produzir um tipo de conteúdo que esteja alinhado com aquilo que você quer ver, tá? E eu não me importo em gravar qualquer tipo de assunto, desde que eu possa realmente falar a verdade e falar o que eu penso a respeito. E pessoal, o primeiro link que estará na descrição é o da Binance, essa é a maior corretora de criptomoedas do mundo e usando o meu link para se cadastrar você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. O segundo link será referente a um robô de operações que trabalha com uma API configurada na Binance e várias outras corretoras. Se você não sabe o que é robô de operações, se você não sabe o que é API, não sabe como funciona também acessa aí porque esse link é de um tutorial completo falando a respeito do assunto. Bom pessoal, a gente vai ler aqui uma matéria que foi publicada no Cointelegraph e a gente vai fazer alguns comentários a respeito logo em seguida. Então vamos lá. Investidores institucionais mudaram seu foco da Ethereum para blockchains concorrentes de camada 1 ultimamente com entradas de capital para produtos de investimento em altcoins aumentando na semana passada enquanto produtos Ether registraram saídas pela terceira semana consecutiva. Os dados do último relatório de fluxo de fundos de ativos digitais da CoinShares mostram que os investidores na semana passada terminando na sexta se abasteceram de 3,5 milhões de dólares em fundos Avalanche, Solana, Terra Luna, Algorand, enquanto saída de capital de produtos Ether totalizaram 16,9 milhões de dólares. Ele marca a terceira semana consecutiva em que produtos Ethereum viram saídas elevando o total nesse período para 59 milhões de dólares o equivalente a cerca de 35% das saídas acumuladas no ano de 169 milhões de dólares da segunda maior blockchain. Notavelmente, os investidores também favoreceram o ouro digital na semana passada apesar de alguma hesitação recente com produtos Bitcoin alcançando 2,6 milhões em entradas. Nas últimas 10 semanas, os fluxos de entrada para produtos Ethereum atingiram apenas 68,5 milhões de dólares o que pode sinalizar uma tendência de baixa nas instituições em relação à principal blockchain. Daí tem uma tabelinha aqui mostrando as principais entradas e saídas de cada ativo. Blockchain de camada 1 alternativos tem crescido em popularidade recentemente e o uso de aplicativos descentralizados de apps na Solana nos últimos 7 dias aumentou de acordo com métricas do Deep Radar. O uso da exchange descentralizada Dex Orca cresceu quase 43% na semana e o criador do mercado automatizado, a M&M, Raydium, teve um aumento de 15,5% com o volume em seu aplicativo atingido em mais 1,5 bilhões. Embora as métricas de uso de apps da Avalanche não tenham aumentado ao longo da semana, os investimentos das blockchains em programas de incentivo e os milhões gastos atraindo desenvolvedores para a plataforma fizeram com que os traders estivessem otimistas com o futuro da AVAX. Bem pessoal, falando especificamente da AVAX Avalanche, eu penso que essa é a moeda, essa é a rede que tem os melhores fundamentos, é a mais completa, é a mais segura de todas que nós vemos e ela consegue resolver o trilema das criptomoedas justamente utilizando 3 redes. ela tem a X-Chain, a rede X ou a X-Chain, enfim, ela tem a P-Chain e ela tem a C-Chain. Então cada uma das redes supre uma funcionalidade do mercado, resolve um problema específico, é a moeda mais completa, eles têm um sistema de campanha e divulgação. Assim, aqui no Brasil, criptomoedas são mais fortes no YouTube, diria eu, mas no resto do mundo, a força das criptomoedas está no Twitter, tá? E a Avalanche tem um programa de recompensa que serve para remunerar as pessoas que compartilham e publicam informações sobre a Avalanche no Twitter, tá? Então assim, se você entra lá no community.avalanche ou .avax, agora eu não vou lembrar, você faz um cadastro lá e você pode participar de várias promoções e eles pagam você para você ajudar a divulgar, né? Eu já participei de várias, já ganhei dinheiro com isso daí, de vez em quando tem algumas promoções também de gravação de vídeo, gravação de conteúdo, enfim, que é um pouco mais fechado, mas ainda assim tem. Você também pode sugerir projetos lá dentro, então assim, é muito acessível. Você não precisa ser um holder de Avalanche, ter milhões em Avalanche para ter alguma voz na comunidade. Não, o negócio é realmente bem completo. Eles têm uma plataforma chamada Avalanche, que é uma plataforma de lançamento de projetos, só para você ter uma ideia. Então, isso daí está batendo de frente com a Binance e o equivalente da Binance é o Binance Launchpad, tá? Então, é uma plataforma de lançamento e muitas vezes a moeda não vai conseguir pagar para aparecer lá na Binance, né? Ela não vai conseguir alcançar tal patamar. E quando um ativo ou um jogo decide se tokenizar ou decide trabalhar com a rede Avalanche, eles vão ter a oportunidade, então, de fazer esse lançamento, né? E fazer um lançamento independente é algo realmente muito difícil hoje em dia, né? Tem que ter muito capital envolvido. E tendo uma plataforma específica para lançamento, isso daí é fantástico. E só para vocês terem ideia do tamanho do projeto, a Avalanche, ela tem a sua própria moeda, né? Então, a gente tem o AvaX, né? Ou AvaX, que é o token que imagino que você já conhece. E eles têm o token Xava. E eu também sou holder de Xava. Você faz stake de Xava, que é o X AVA, né? X AVA. Então, você tem uma moeda específica da plataforma que você tem que comprar essa moeda para adquirir as moedas, os projetos que serão disponibilizados lá. E algumas coisas, de vez em quando, ainda saem de graça. Ainda tem alguns airdrops lá de moedas, né? Você pode ganhar dinheiro só pelo fato de você ter Xava lá guardado, fora a porcentagem que você vai ganhar de stake. O stake na carteira oficial da Avalanche, né? Assim, é um pouquinho salgadinho para entrar. Eu reconheço. Você precisa ter, no mínimo, 25 AvaX para entrar e fazer parte do stake. Mas, ainda assim, é um número bem plausível. A rede e os conceitos em torno da Avalanche são super sólidos, tá? Bom, em relação Solana, Luna, Algorand e várias outras, né? O que acontece é o seguinte, todas essas, elas fazem tudo o que o Ethereum faz, inclusive a Avalanche, obviamente. Elas fazem tudo o que o Ethereum faz de maneira mais eficiente, muitas vezes resolvendo problemas que vão muito além do que o Ethereum faz, né? Tem muita gente, inclusive, que considera a Avalanche como Ethereum Killer, né? Só que eu penso que é até injusto a gente chamar ela de Ethereum Killer porque, poxa vida, ela tem uma gama de possibilidades tão grande. Daí você vai lá e enquadra ela em um negócio tão pequeno que é uma Ethereum Killer, né? Uma Ethereum Killer é para ser igual ao Ethereum, só que funcionando melhor em alguns aspectos, né? E Avalanche, sim. Ela funciona melhor em alguns aspectos. Faz tudo o que o Ethereum faz e muito mais coisa. Então, tecnicamente, eu não a considero como Ethereum Killer, né? Você vê, então, um crescimento hoje muito forte de moedas. Por quê? A questão do Ethereum, cara, é que a coisa toda está indo bem devagar, tá? Vai funcionar, vai ser algo prático e tudo mais, mas o investidor institucional está começando a perceber que, legal, é bom você investir em Ethereum, a rede Ethereum traz diversos benefícios, mas tem muita coisa melhor aí no mercado, tem muita coisa melhor, tá? Igual quando você fala de Bitcoin, a maior parte das criptomoedas que você tem listadas aí na Binance, no CoinMarketCap como um todo, são moedas infinitamente melhores do que o Bitcoin. Só que o Bitcoin é o primeiro, ele tem o que eu chamo de adicional de senhoridade. Ele chegou primeiro, ele que abriu as portas desse mercado, ele que popularizou as criptomoedas, tanto é aqui. teve uma moeda que veio ainda, uma criptomoeda que surgiu antes do Bitcoin, que é uma moeda chamada Karma, que inclusive, quem criou foi o CEO da Avalabs, o mesmo criador da Avalanche, criou uma criptomoeda antes da existência do Bitcoin, só para você ter ideia do calibre do cara, né? Então, eu penso assim, que ainda bem que isso daqui não é time de futebol, sabe por quê? Você não precisa investir só em Ethereum, só em Bitcoin, vou torcer pelo Bitcoin. Não, cara, faz a festa, compra lá. O meu portfólio, o meu portfólio, pessoal, está 50% em Bitcoin, Bitcoin, 10% em Avalanche, 5% em Ethereum, 5% em BNB e 5% em Adacardano. Então, assim, cara, você pode ter porcentagem de uma e de outra moeda. Não há necessidade de você torcer por uma, casar com ela, né? Não é assim que o mercado financeiro funciona, tá bom? Então, inscreva-se no canal se ainda não é inscrito, ativa o sininho das notificações, se tiver alguma sugestão de conteúdo, manda lá no Twitter e até mais.